É o Luquinhas, o posturado Vai tomando, ela vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Essa ela não pediu sem violência Só sequência de rolebonte Pega essa safadinha, já não tava no meu plano Mas ela tem a malícia de me beija cavalgando Eu virei o rap dela, preso até fim de ano Tô pagando muito caro, só pra ver você se dando Ela esquece que é trabalho quando eu tô empurrando Mas cê tá nessa cavalo, o aluguel eu tô pagando Se ela cita pro CN, vai cita pra todos mano Piso logo na cabeça e depois vou empurrando Ela vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Ela vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Fica de pato na frente da equipe que o menor da prima vai te macetando Fica de pato na frente da equipe que o menor da prima vai te macetando Fica de pato na frente da equipe que o menor da prima vai te macetando Vai tomando, vai tomando, ela vai tomando, vai tomando Ela vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Fica lá, fica, 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 fica de pato na pique De equipe com a menor da firma, vai te macetando Fica de pato na pique, de equipe com a menor da firma, vai te macetando Vai tomando, vai tomando, ela vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Toma, toma, ela vai tomando, vai tomando Passada minha filha, cê é lindo beat, tu é peso, pai Ela vai tomando, ela vai tomando, fica de pato na pique De equipe com a menor da firma, vai te macetando, parada Pega essa safadinha já não tava nos meus planos Mas ela tem a malícia de me beija cavalgando Eu virei o rap dela preso até fim de ano Tô pagando muito caro só pra ver você citando Ela esquece que é trabalho quando eu tô empurrando Mas citando essa cavalo o aluguel eu tô pagando Se ela cita pro CL vai citar pra todos mano Piso logo na cabeça e depois vou empurrando Ela vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Fica de pato na frente da equipe que o menor da firma vai te macetando Fica de pato na frente da equipe que o menor da firma vai te macetando Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Fica a p***, f***, f***, fica de pato na frente da equipe que o menor da firma vai te macetando Passada minha filha, cê é lindo beat, tu é peso pai